A China informou neste domingo ter detectado 57 novos casos de coronavírus, o número diário mais alto desde abril. A Comissão Nacional de Saúde informou que 36 deles foram contágios domésticos na capital Pequim. Eles teriam começado em um mercado de carnes e vegetais localizado no sul da cidade. Nesta feira, céu aberto, a movimentação era intensa. Muitos, no entanto, parecem não temer uma segunda onda do novo coronavírus no país. Houve pânico na primeira onda, na segunda não vejo necessidade. Temos grande volume de dados, o governo faz controle estrito, as pessoas estão vigilantes, não há necessidade de pânico. Pode houver alguns casos, mas não em larga escala. Temos grande confiança em nosso governo. O novo conjunto de infecções domésticas provocou novos confinamentos em 11 bairros próximos ao mercado. São os primeiros em Pequim em dois meses. Autoridades indicaram que todas as pessoas que trabalham no local ou moram em bairros vizinhos deverão passar por testes. Autoridades indicaram que todos os diasmãs têm um bom momento. Tempo de desacます. Tempo de desacusa. Tempo de desacus. Tempo de desacus. Obrigado.